Fala galera do YouTube, beleza? Hoje estamos então com mais um vídeo de modificações de carro Hoje com esse novo carro aqui Lançou na atualização Tá? Kanshi O carro E então vamos levar para as modificações Para ver como é que fica essa nave, ele está original Tá? Vamos, daqui a pouquinho estamos lá Lembrando que quem não deu like no canal aí Deixa seu Se inscreva aí Para seguir nossos vídeos, beleza? Valeu, também não esqueça de dar as dicas aí Quem quiser ver alguma modificação, alguma coisa assim Pode deixar aí, hein? Comenta aí o vídeo Tá? Vamos lá, estamos já chegando aqui Opa, vamos passar É muito forte o carro, hein? Chegar no estilo aqui, ó O velho é piloto Bravado Banshee Carro, vamos lá Vamos ver o que que dá Consertar o veículo, né? Que dá uma batidinha de leve ali Vamos lá Um... 56 mil para fazer uma melhoria O que que será que deve ser? Olha, o carro já ficou turbinado, hein? Turbinado Vamos blindar Que é bom, né? Para uma fuga Os freios é sempre bom ter Bastante Para-choque De carbono Vamos fazer bem de corrida, né? Olha esse aí Ficou massa, hein? Mais duas entradas ali Esse aqui ficou legal Vamos botar esse aqui Os para-choques É só os dianteiros, né? Motor Bloco Olha como é que abre o capô Olha como é que abre o capô, pessoal Acho que é assim, né? Aparecendo bastante Não precisa botar Armação Armação é legal colocar ali, ó Fica estiloso Aqui, ó Ficou massa Ajuste no motor Mais potência ainda Vamos colocar Escapamento Ah, esse aqui, hein? Canhões Esse aqui ficou massa Claro que fica um roncão, hein? Ó Explosivos não Para-lama Acho que não Não vai ficar legal, não Vamos deixar sem Acabou Olha aqui Eu gostei desse aqui, ó, pessoal Ou esse aqui Acho que esse aqui Vai ficar mais de corrida Assim Busina Busquinha clássica Essa aqui já tem outros carros Busina deu Interior Enfeite Enfeite Botar nessa clássica caveirinha Verde Verde Ah, painel de corrida Ah, painel de corrida, hein? Esse aqui Painel de carbono Esse aqui Esse aqui Forro parafusado Olha os bancos Acho que o que é isso Acho que esse aqui ficou 3 Vamos botar esse aqui Volante Vamos ter que baixar um de corrida, né? Aí, ó Forma profissional Cores e luzes O que a gente pode botar aqui? Bem Claro Bem claro que é melhor Desculpa, pessoal Luzes Todos os lados A cor do neão Nosso carro vai manter verde? Verde também? Acho que é verde, né? Farol Xenon Vamos ver Esse aqui Os laterais Ali, ó A gente podia botar Um agressivo, né? Olha só Esse aqui Camuflagem Vamos botar o camuflagem Ficou Animal Esse aqui Versão já tem Placa Personalizada Preta Pintura Vamos manter Vamos manter o verde Ficou legal Conversível Não Fechadão, né? Acho que vou manter fechado Até mais Mais seguro Aqui, ó Tudo no ar, né? Pra passar o ar Assim Aqui Será que você ficou legal Não foi muito grande? Combina com o carro, né? Tem até atraso ali, ó Vamos botar esse aqui Baixa total Mudar ali, ó Entrada de ar Transmissão de corrida, né? Pra dar o Espirro Turbo Turbo Tem que ter Rodas Eu gostei dessa, hein? A gente podia deixar essas rodas aí Vou botar escuro Que é mais seguro Habilidade até então Acho que é aí, pessoal Ó Nosso carro ficou pronto, hein? E ficou massa Ficou lindo, hein? Então vamos lá Vai ficar show, hein? Faltou a fumaça também A gente não trocou Mas acho que ficou E corrida, né, pessoal? Precisa muita frescura O carro tá Olha O carro tá voando Mas tá voando o carro Nossa senhora Ficou muito bom O ronco então, hein? Ficou lindo Então, pessoal Quem gostou aí Dá um like Espero que tenham gostado Que continue aí Seguindo nosso canal Beleza? Vou dar mais um visual aqui Pra vocês, ó Ficou bem de corrida mesmo Montageiro funciona certinho Olha Ficou muito show Muito show mesmo Então tá Obrigadão pra quem acompanhou o vídeo aí Não esquece de se inscrever no canal aí Que a gente vai começar a melhorar esses vídeos Mas a nossa intenção é aquela, né? Não precisa editar vídeo Nem nada Acho que é legal a gente fazer isso aí mesmo Como é que é o jogo na... Real Tranquilo? Até a próxima então, pessoal Obrigadão e até mais Dois Obrigado.